Sejam bons para vocês neste mês e essa é a mensagem da atualização energética para setembro de 2021. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e principalmente para o seu coração. E hoje eu vou falar sobre alguns temas que aparecem neste mês de setembro, que são eles, o primeiro, o poder criativo das palavras. A gente sabe que as palavras têm muito poder e nesse momento é muito importante prestar atenção, porque há uma guerra de palavras, conflitos na comunicação e nós estamos vivendo e vendo isso acontecer atualmente de forma individual e coletiva. E se os conflitos continuam, é hora de usar a sua criatividade. E o ideal é você parar, pausar por alguns instantes todos os dias e prestar atenção e se auto-observar. E perguntando a você mesmo, por que eu estou sentindo isso? O que é que isso significa na minha vida? O por que é que eu estou usando essas palavras? E como fazer para mudar e virar essa chave? E estar presente no momento presente, utilizando a ferramenta da comunicação, com sabedoria. A energia de setembro pede discernimento com a comunicação, com as emoções, com os sentimentos, tomando cuidado com as palavras. Vimos o movimento de Mercúrio, o planeta da comunicação combusto e o restante dos planetas retrogradando. E é importante fazer o diagnóstico da energia e a auto-observação. E para aqueles que estão mais despertos, entendem a importância de filtrar o que vem chegando para você. Usar o seu raciocínio, a sua percepção e a sua intuição com sabedoria serão as ferramentas chaves e aliadas para esse momento. O autoconhecimento, o autodescobrimento e autodesenvolvimento podem ajudar você a passar por tudo isso. E você pode usar essas ferramentas sempre que você se deparar com essas situações ao longo da sua vida. Pessoas que se auto-observam e que passam pelo autoconhecimento se desenvolvem energeticamente e espiritualmente. E meditadores conseguem neutralizar a energia. Então, é você aprender a lidar com o seu lado luz e com o seu lado sombra. E você consegue fazer o lado sombra perder a força e tomar o seu poder de volta através da luz, harmonizando os ambientes e as pessoas que você convive. Melhorando seus relacionamentos com ela. Agora, se você não der atenção para tudo isso que eu estou falando, tudo bem. Prepare-se. As energias serão intensas neste mês de setembro. Porque um outro tema importante que aparece para esse mês é a entrada de alta aceleração de energia. E tudo isso será para você também. E a importância de olhar para dentro, para a nossa cura, dar atenção a ela, especialmente por meio das novas modalidades de cura que estão sendo apresentadas para nós nesse momento, será muito, muito importante. Porque elas vão tirar você dessa. E de fato, a energia está mais densa nesse momento. Então, se conseguimos fazer o diagnóstico da energia, do que está acontecendo de forma individual e coletiva, o nosso trabalho aqui é indicar a melhor maneira de você lidar com tudo isso. Ou seja, é o tratamento energético que vai facilitar o seu dia a dia. Todos nós temos desafios. E a maneira mais fácil e eficaz é ser bom para você mesmo. E você pode sentir muitos sintomas físicos também, como dores de cabeça, sono incontrolável, irritabilidade, dores nas costas, inquietude interna, falta de concentração, ansiedade, entre outros. E para neutralizar tudo isso, caminhadas, meditação, yoga, exercícios físicos, vão ser ferramentas e veículos catalisadores dessa alta aceleração de energia que vem chegando no planeta. Setembro é o mês de florescer sua criatividade, a sua energia, a sua conexão com a presença, com o todo, com o Criador. A harmonia para se reinventar e experimentar um novo estilo de vida, um novo vocabulário, uma nova comunicação e, quem sabe, uma nova construção de uma nova história. E tudo isso é a vida, é a vida no seu ciclar e reciclar de experiências, porque a vida não é parada e nem estática. Portanto, viva setembro, cante, dança e sinta, expresse com o seu coração. Chegou a sua hora, querido coração. Aprenda a lidar com o seu lado luz e com o seu lado sombra e você vai se surpreender com os benefícios de todas as práticas e dicas que eu passei neste vídeo para você. Gratidão do fundo do coração por você acompanhar o nosso trabalho aqui no canal. E se esse vídeo te ajudou, se você gostou, curta e compartilhe com as pessoas que você sente no seu coração. Porque é dessa forma que nós conseguimos levar a nossa mensagem para o mundo. Que mais e mais pessoas precisam, neste momento, dessas dicas valiosas que vão ajudar elas realmente a estar conscientes sobre a energia. E fazer o diagnóstico para dar os próximos passos para o seu bem-estar maior. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e clique no sininho para você ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. Curta, compartilhe e deixe o seu comentário que é muito, muito importante para o desenvolvimento e o crescimento do nosso canal. Gratidão por acompanhar, gratidão por apoiar o nosso trabalho. Desejamos bênçãos, muito amor, muita paz, muita luz para todos vocês e para a nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração e nos vemos nos próximos vídeos. Namastê. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto